Os preços das principais hortaliças comercializadas no país no atacado apresentaram queda. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, entre os produtos que impulsionaram a redução dos preços estão alface, cenoura, batata e tomate. A maior parte das frutas também apresentou queda nos preços. O levantamento é feito no Distrito Federal e em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. Acesse o boletim completo em conab.gov.br.